Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Hobbs e se de mais nada, deixe seu like no vídeo custa nada de graça, rapaz. Bom, o Baron chegou, né? O que esse cara trouxe de bom? Lembrando, gente, o Baron é o NPC aqui do Warframe que traz os itens exclusivos, pessoal vem com ele, a cada 15 dias, tá? Então você vem aqui no alertinha, ó, o Baron, o Keter voltou, beleza? Você pode clicar aqui, ó, ele tá em Plutão, tá? Você vai receber uma mensagem também, tá? Se você apertar ESC lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, se você apertar ESC aqui, ó, ESC, comunicação, tá? Não se preocupe com isso, a mensagem tá aqui, ó, ó lá, o Baron voltou, tá? Se você tem aqui pra vocês terem uma noção, eu costumo não apagar as mensagens. Só pra você acompanhar aqui, ó, ver se eu gosto de fochar aqui, acho que não vai ter, caramba! Vem mensagem no jogo, hein? Ah, vai ser mesmo, não achei aqui, ó. Bom, recebeu uma mensagenzinha ou você vem aqui na navegação, tá? Vamos olhar o que o nosso Baron tem aqui, ó, opa, aqui em cima no alertinha, tá? Gente, aproveitando também, gente, um bônus aí, fica esperto nos alerta, que toda sexta-feira vem umas coisas boas, tá? Essa sexta-feira não tem, mas fica esperto, tá? Fica esperto aqui, é bom você dar uma olhadinha, porque às vezes vem rir, vem catalisador, tal, beleza? Então vamos lá, vamos ver o nosso, que o nosso Baron veio de baú, né? Ô, Babyteno, manda a pessoa deixar like, né, pra gente, não custa nada, de graça, né? Vamos lá, não custa nada, né, Babyteno? Deixa o like, deixa o like, não custa nada, é de graça, mas se você deixar deslike, eu vou aí te ver. Bom, estamos aqui no nosso Relay, e vamos dar uma olhadinha lá aqui no nosso Baron, ele costuma vir com coisas boas e coisas ruins, né? Assim, não tem tanta coisa ruim, né, depende do seu ponto de vista. Vamos ver aqui o que nós temos, o que nós temos. Vamos ver se hoje o meu ombro vai estar um pouco melhor, vixinha, tá aqui, ó, um monte de gente. Lembrando, gente, você precisa de Ducati, tá? Você precisa de moedas, só fazer rapidinho aqui um tour, pra você ver, ó. Aqui, ó, o negociante do Void, tá aí, com uma maquininha aqui, ó, você tem que vender itens, tá, gente? Rapidinho aqui, só pra vocês verem aqui, ó, pega um item aqui. Eu costumo não vender Warframes, tá, eu costumo vender só armas. Tô vendo aqui, ó, tipo uma Hortus, tá, vamos vender três aqui, ó, só pra vocês verem aqui, ó. Mortos Prime, e a gente chama de Lixo Prime, né? Ó, essa aqui também, ó, Paris, Paris, vai vender duas, essa aqui, ó, a Cabra Jagara, duas, Donata, não, vou vender esse aqui também, ó. Eu costumo sempre só vender, só vou deixar aqui, ó, uma dessa aqui, vender, eu costumo sempre fazer isso, tá? Eu deixo assim, o que eu faço? Eu deixo 100, isso aqui dá? Nikon D, bacana, Redimi, vou vender também um. Eu sempre deixo 10, porque nessa brincadeira aqui, ó, pode ver aqui, eu sempre deixo 10, porque quando eu precisar vender alguma coisa, eu tenho um conjunto dela, beleza? Vou vender aqui, ó, deu pouquinho, né, 655 Ducati, mas tá bom, não é melhor que nada, tá? Ó, tô com 855, beleza? É a maneira que você conseguir, isso você consegue fazer, abrir uma relíquia, tá, gente? Cadê? Nossa, que fodacera de imagem. Nossa, é sério, eu consegui cair num buraco ainda, e eu consegui achar o buraco até no relay. Meu Deus, cadê o baron? Aí, bom, vamos ver o que tem aqui. Aparentemente, tá zoado, hein? Tá, vamos lá, vamos por parte, vamos pro seguinte. Isso aqui eu não compro, é uns cartazes pra pendurar lá na nave. Vamos ver esse mod. Prime Pistol M. Amo e Mutation, Mutation. Converte coletáveis em munição e munições de pistola. Tá. É, tipo aquele Riven que... Você quer colecionar? Tem, tá? Porque assim, não vai ter tanto efeito com relação ao normal, tá? Vamos ver, aqui. Bom, esses mods não são tão ruins, gente, ó. É os mods de eletricidade pra rifle, Pra pistola e pra escopeta. É bom ter. Três Ducati? Hum, é caro, né? Pra quem tá começando esse... Bom, vamos passar por enquanto pra quem tá começando, tá? É que esse aqui valeria a pena. Você vai ter... Sabe assim, vale a pena. Isso aqui vale a pena comprar, gente. Aqui, não é tão útil pra se... Pro geralzão. Compraria esse Jolt, tá? Beleza? Conhece se você achar interessante, você compra. Esse aqui, beleza. Legal pra comprar. Glifo, não. Opa, aí vem as armas. Bom, arma é maestria. Você tem que comprar. Isso aqui vai ter que comprar Viper, tá? Só vem no bar, essa Viper. A Cian Dana... Não precisa ser tão interessante. A Gorgon Prisma, tá? Ducati. O curso do Ducati vale a pena comprar. Essa aqui é maestria 11. Essa aqui é maestria 4. Beleza. Essa aqui eu vou comprar pra minha conta Baby. Aqui é maestria. Tá? A Gorgon vai ser a 11. Então... Pra carinho, hein? 600 Ducati. Tá com inflação, hein, barra? Aqui é só skin. Vale a pena. Bom, isso aqui é decoração dele. Gente, tá vendo? Petoral. Aí nas pernas. E bombeira. Hum... Tá. Aqui também é gastar dinheiro de bombeira. Que temos aqui? Não, esquece, esquece, hein. Spectrum. Nem pensar em gastar platina. Gastar... Ducati com esse negócio aqui. Sugata Pi... Ah... Isso aqui é pra colocar na arma, né? Quase você não nota também. É bem uma... Vai estar um foguinho aqui. Tá vendo aqui? Bem suave. Só se você tiver sobrando Ducati. Vou colocar na arma. Só um detalhe, tá? Mas... Bom... O que temos aqui? Tem um ornamento. Pula. Ornamento pula também. Isso daqui. Skin da mesa. Eu prefiro ainda... É... É um gosto, né? Mas... Pôster. Também pulo isso daqui. O que mais tem daqui? Gorgon Skin. Também pulo. E o Baron. Areia e zinario. Só tem isso, gente. É. Resumindo aqui. Que vale a pena, assim... Com certeza, pegar as duas armas. Tá? Eu pegaria assim. Se eu tivesse que pegar... Pouco Ducati. As duas armas e esse mod. Tá? O resto é até pra se esperar, tá? Então, prioridade. O mod Jolt. Tá? O Viper. E aqui. Ó, gente. É basicamente isso aqui. O Baron veio fraquinho. Fraquinho. Falou, gente. Bom... Vai ser um vídeo curto. Porque não tem muito o que falar sobre essas armas. Estão meio fraquinhas, né? Mas... Essa parte, né, gente? Bom, brigadão aí que está apoiando o canal. Belkit, Luan Anderson, o JR, o Fabio Romero, o Michael Massimento, o Paulo Gomes, o André Costa, o Fabio João, o Fabio Paiva, o Luiz Antônio, o DNS e o Luquetas. E valeu pro Superchat, gente. Lembrando, live de segunda, terça, quarta, quinta e sexta agora. Falou? E deixa o like do vídeo. Até mais. E deixa o like, né? Infelizmente, isso, ó... Esse baro, velho... É uma porcaria, mas tudo bem. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Deixa o like do vídeo.